Vou jogar-me em duas pombas Eu já cansei de correr Vou sentar no banco daquela praça Simplesmente esperar Um monte sem boeta Eu sou o cara e ainda vou chegar lá Enquanto pego aqui Para os campeões do bilhar Minhas pombas que nada sabem Do que sofrer Minhas pombas que nada sabem Do que perder Um monte sem boeta Eu sou o cara e ainda vou chegar lá Enquanto pego aqui Para os campeões do bilhar Nesta Babilônia Onde morreu a poesia Minhas pombas Eu vou jogar Nesta Babilônia Comida aos pássaros Minhas pombas que nada sabem E ainda vou chegar lá Porque eu sou o cara E ainda vou chegar lá